Tem uma pergunta de um seguidor aqui do canal que merece um vídeo. Doutor, trabalho à noite na escala de 12 por 36. Tenho que tomar só nas minhas folgas à noite a melatonina ou posso tomar de manhã quando chego do trabalho. Depois que eu comecei a trabalhar à noite, estou tendo dificuldade para dormir. E quando consigo dormir, um sono pesado, acordo, mas não me sinto descansada. Então, arroba louvores do céu 457. Nós vamos responder essa pergunta. A melatonina é muito usada para melhorar a qualidade do sono. O ideal é que você tome uma dose baixa todos os dias, no mesmo horário, e você vai ter uma melhor qualidade do sono. Qual que é a dose da melatonina, doutor? De 0,2 até uma dose de 3 miligramas. Sendo que a maioria das pessoas tem ressaca com doses altas da melatonina. O ideal é usar doses baixas. Aqui no Brasil, nós temos as doses de 0,2 miligramas a 0,3. Seria um comprimidinho a 2. Os de gotinhas têm várias dosagens. Teria que olhar para falar para vocês na ULA. Porque não tem. Tem algumas marcas que uma gotinha já é um comprimido. Tem marcas que precisa de 20 gotinhas para dar um comprimido. Doutor, como é que eu faço para trabalhar, para usar a melatonina no trabalho em turno? A melatonina para trabalho em turno é diferente, gente. Ela precisa de dose de receita, porque a melatonina no trabalho em turno a gente usa doses de 1 a 3 miligramas. Bem diferente da dose que você compra na farmácia. Então, como é que seria o caso dessa do Louvores do Céu aqui? A gente colocaria um comprimido de 3 miligramas meia hora antes de dormir. Quando ela chega do turno, 7 horas da manhã, por exemplo. Aí ela vai ter uma indução do sono melhor e vai acordar um pouco mais descansada. Essa também é a dose que usa para o jet lag. Então, pessoas que estão em viagens, a gente usa 3 miligramas também. Não é uma dose habitual. O ideal é que você tenha um acompanhamento de um médico para usar essas dosagens, tá bom? Eu estou falando aqui de dosagens, mas usem com sabedoria, tá bom? Isso aí é para você ter um direcionamento do que fazer. Um abraço aí. Fica com Deus. Até mais.